Ter um animal de estimação em casa é coisa séria, viu? Quem ama, cuida. Já todo mundo sabe disso. Por isso, o Luiz Gustavo, de 9 anos, está procurando por um galo de estimação que fugiu de uma casa em Aparecida de Goiânia. O Fred Silveira foi lá e vai contar agora a história desse galinho pra você. Olha aí. E esse galo era o xodó do Luiz Gustavo. Era o galo que ele passava praticamente o dia inteiro. E ele ganhou esse galo do pai porque ele ficava muito no celular. O pai então decidiu comprar um casal, que é o galo e a galinha. O Luiz Gustavo está aqui ao meu lado. Esse galo pra você representa o quê? Muito. Ele é muito bom pra mim porque eu gosto dele muito. O que você fazia com esse galo aí durante o dia todo? Eu corria bastante com ele. Brincava? É. Agora, como é que você descobriu que o galo tinha sumido? Depois que o portão estava aberto ali, aí eu fui correndo procurar ele. E aqui tem muito galo, então eu achei que ele estava mais pra lá. E aí você procurou e não achou? É. Aí a gente foi naquela chácara ali e não achou ele. E o que você acha que aconteceu com o teu galo? Ele gosta muito de escapar quando o portão está aberto. Aí alguém abriu o portão e o galo escapou. Você me falou que ontem, quando você descobriu, você ficou chateado. Uhum. Por quê? Porque eu amo muito o galo. Como que ele chama? Desportador. Quem que escolheu esse nome pra ele? Fui eu. Por que ele chama Despertador? Porque ele cantava muito. De madrugada. Isso também. O dia inteiro cantando? É. Agora me conta uma coisa. Você tinha o galo, o despertador, como é que é o nome da galinha? A galinheta. A galinheta. A galinheta não fugiu? É, ela está ali chocando. Ela era casada com o galo? Uhum. Era? E esse espintinho que ela está chocando é do galo? É. Estava triste aí por causa desse galo. Porque ele corria atrás do galo, brincava com ele, pegava ele. E era só dó dele. E ele ganhou esse galo pra sair do celular? É, porque ele ficava muito no celular e na televisão. Depois do galo, ele esqueceu o celular? É, esqueceu um pouco. Nossa, o meu irmão, ele está bem triste. Ele tinha chorado muito ontem, dizendo que queria o galo dele de volta, né? Ele vivia atrás desse galo. Ele amava correr atrás do galo pra pegar ele no colo. Ele tem um monte de foto com galo, né? Tem. Que nem blogueiro, sabe? Queremos ajuda, porque o galo sumiu. Talvez alguém achou ele aí. É o que mais pode ter acontecido. E agora ele pegou e está com o galo em casa, né? Quem achou, pode devolver. Por favor, entrega esse galo pra ele, coitado. Porque o menino não está sentindo muito. Às vezes alguém não fez por mal, né? Pegou sem querer. É, vou guardar esse galo aqui até parecer o dono, né? Agora me conta uma coisa, foi a primeira vez que ele sumiu? Não, quer dizer, teve umas vezes que ele escapou. Quer dizer, teve umas vezes que ele escapou. Só que a gente sempre encontrava eles. Essa vez foi diferente, né? O galinho sumiu e meu irmão está muito chateado, sabe? Então quem tiver encontrado o galo, quem tiver uma informação, dê alguma notícia pra gente, né? Eu quero que você aproveite, olha lá pra câmera e pede a população pra devolver o despertador. Por favor, devolva o despertador. Vou agradecer muito. É, é um garnizé, né? Me parece que é um garnizé ali, né? Se você viu o despertador, que é esse galinho aí que sumiu, você pode entrar em contato com a família pelo telefone 99056187. 99056187. Pra você dar informação sobre o paradeiro aí desse galinho aí, combinado?